Música Boa noite, está no ar o Jornal das Sete, as principais notícias desta quinta-feira a partir de agora. Tomou posse na tarde desta quinta-feira a nova direção da Câmara de Vereadores de Erechim. Assume a presidência para gerir os trabalhos no próximo ano o vereador Rafael Ayub. Ele terá como vice-presidente Yugi Rosseto do PV, sendo que Alida Osoto do PSB será o primeiro secretário e Sandra Piccoli do PCdoB, segunda secretária. Todos os vereadores fazem parte da base de oposição ao governo municipal. A reta final para compras de presentes de Natal, o comércio de Erechim, estará aberto em horário ampliado ainda nesta sexta e sábado. Nesta sexta, o horário é até às 9 horas da noite e no sábado até às 7. A presidente da CDL Erechim, Lindanir Canelo, diz que as vendas têm sido bastante positivas nesta época do ano. O comércio de Erechim está muito otimista para as vendas de Natal. A movimentação já tem deixado os lojistas mais animados para o faturamento do final do ano de 2017. E a presidente da Câmara de Dirigentes Logistas acredita na melhora de pelo menos 5% no aumento das vendas. E ainda faz um chamamento à comunidade para que aproveite os bons preços e horários facilitados do comércio. Esse ano a nossa expectativa era em torno de 4% a 5% e realmente vai acontecer isso sim. Por quê? O que nós estamos percebendo nessa segunda quinzena de dezembro? O consumidor está indo às compras. Por quê? Décimo terceiro, emprego aumentando, renda subindo e aí eles estão otimistas. E Natal sempre tem aquele espírito de Natal, das compras. E o valor este ano estipulado ficou entre R$ 70 a R$ 150. Está sendo ótimo. As lojas estão cheias. A gente passa pela rua, vê muita gente na rua. A CDL aproveitou este momento para lançar a campanha do Natal para ajudar os nossos associados a alavancar as vendas. E realmente está dando certo. O cliente já pede e o cupom, porque, gente, são 51 prêmios. Um automóvel, uma HB20, uma moto e mais 49 prêmios. Tudo isso para ajudar nas vendas. Então, convido a todos para que aproveitem esses últimos dias com horário especial e venham até as lojas. Porque é Natal e a gente sempre quer dar um mimo, um presente. A gente recebe parentes e as crianças esperam um brinquedo, uma roupa, um chocolate, um calçado. Aquele mimo. Cada um vai dar aquilo que pode. E eu quero aproveitar a oportunidade e desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Nesta sexta-feira, as lojas estarão abertas até as 21 horas e no sábado até as 7 horas da noite. Falando em Natal, ainda é possível aproveitar a programação que está sendo desenvolvida em Erechim. Confira os atrativos da noite desta quinta-feira. Para você que ainda não aproveitou as programações do Natal Erechim, ainda está em tempo de prestigiar as atividades na Praça da Bandeira. Nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, tem a apresentação de jazz. Às 20 horas, show com os quatro galdérios. Mas não para por aí. Às 9 e 15 da noite, tem a apresentação dos mosaicos de Natal. E a Casa do Papai Noel também estará aberta a partir das 5 horas da tarde. Não deixe de fazer a sua visita. Natal Erechim é simplesmente Natal. A Associação Comercial Cultural e Industrial de Erechim, a ACIE, elege nesta sexta-feira a nova direção para os próximos dois anos. Como há consenso em torno de uma única chapa inscrita, o empresário do ramo gráfico Fábio Vendrúsculo será eleito presidente da entidade. O Jornal da Sete foi conversar nesta quinta com Vendrúsculo, que falou sobre a expectativa em assumir o cargo. A minha expectativa é sempre grande, é enorme. A expectativa é de poder cumprir com as obrigações e estar desempenhando o papel à altura que a entidade precisa, que a comunidade precisa, com ideias novas, quebrando alguns paradigmas, bastante inovações, uma diretoria renovada. O trabalho que foi feito até hoje é maravilhoso, então a gente vai dar continuidade e tentando incorporar algumas ideias novas aí para que atenda aos anseios das indústrias, do comércio, do serviço e da comunidade em geral. Nenhuma empresa apresentou proposta na licitação para recapiamento asfalto de 10 ruas da cidade de Erechim. A previsão de investimento do município, conforme a planilha de custos, era de 5 milhões de reais. As propostas seriam abertas na segunda-feira, dia 18, porém nenhuma empresa ou entidade compareceu ou deixou seus envelopes para participar da licitação, sendo que a mesma foi declarada deserta pela Comissão de Licitações do município. A intenção do município de Erechim de recapiar 10 ruas a partir do início de janeiro terá de esperar mais algum tempo, já que nenhuma empresa apresentou proposta na licitação para o recapiamento asfáltico dessas vias. A previsão de investimento do município, conforme a planilha de custos, era de 5 milhões. As propostas seriam abertas na segunda-feira, dia 18, porém nenhuma empresa ou entidade compareceu ou deixou seus envelopes para participar da licitação, sendo que a mesma foi declarada deserta pela Comissão de Licitações do município. O edital na modalidade de concorrência pública foi lançado ainda no dia 13 de novembro, com o objetivo de contratar uma empresa especializada para fazer a recuperação de diversas vias. A intenção era de que a empresa selecionada iniciasse as obras em até cinco dias após a assinatura do contrato, ou seja, já no início de 2018. Conforme o secretário da administração, Valdir Farina, o município irá fazer uma nova licitação com o mesmo objeto. Segundo ele, algumas empresas interessadas não concordaram com a planilha de custos, mas a equipe da prefeitura garante que os valores são atualizados. O secretário garantiu ainda que os demais trabalhos de recuperação das vias de Erechim continuarão sendo realizados pelas equipes do município. Hoje ficamos por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação na TV Atmosfera ou no portal atmosferaonline.com.br. Voltamos nesta sexta-feira, 8h30 da manhã, com o jornal Atmosfera News ao vivo. Até lá! Natal é época de confraternização, época de reunir quem mais amamos, nossa família e nossos amigos. Natal é época de retribuir, de presentear. E nesta data tão especial, não deixe de presentear quem você ama, com presentes Ótica Jung. Ótica Jung. Aqui seu Natal é mais especial. Nós somos o Cicred. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erichin. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Master Supermercados apresenta as cestas de Natal prontas ou personalizadas para o seu Natal tamanho família. Escolha ou monte a sua cesta de Natal. São dezenas de modelos recheadas de delícias que irão agradar e surpreender. Todas as cestas em até três vezes sem juros nos cartões. Informe-se com a central de vendas ou em todas as lojas Master Supermercados. Master Supermercados. Está no Master, está em casa.